A árvore de Natal pronta e o presente bem ali. Pai, mãe e filha juntos como qualquer família. Mas a relação é recente. Deise de 17 anos vivia em um abrigo e foi adotada há 5 meses pelo casal que não pode ter filhos. Igor, que também é adotado e a mulher, conheceram Deise durante uma visita ao abrigo e tiveram a certeza. Era a filha que procuravam. É um amor que nasce todos os dias, que cresce todos os dias e esse vínculo é um vínculo gostoso, igual a gente é pai e mãe. Então a gente chama atenção quando precisa chamar, a gente conversa quando precisa. Nós somos pais. Para os nossos amigos e às vezes até para os familiares é um tabu muito grande pelo fato deles questionarem. Ah, mas 16 anos? Toma um susto. Se a gente estiver disposto a amar, dar carinho e ser verdadeiramente pai e mãe, não existe barreiras e essa é a receita para que a adoção tardia venha a dar certo. As chamadas adoções tardias de adolescentes ou de crianças mais velhas, junto com as de meninas e meninos negros, pardos, deficientes ou mesmo grupos de irmãos, estão entre as mais difíceis. Foi também pensando nesse problema que em 2010 a Mônica criou o Instituto Adotar. A fundadora é também mãe das gêmeas Isabela e Gabriela, de 16 anos, adotadas com menos de dois. O primeiro passo para vencer o próprio preconceito e incentivar outros pais. E entender que o bebê é muito bonitinho, é muito fofinho, é muito gostoso ter essa convivência, mas um dia ele vai crescer, como essas crianças cresceram. Se a gente conseguir unir esses pais a esses adolescentes, vai ser um sonho maravilhoso. Os dois lados serão abençoados. Os voluntários do Instituto fazem visitas, atendimentos, passeios e orientam crianças e adolescentes de abrigos. Sem falar nas festas, como o baile de debutantes que reuniu 50 moças. Entre elas, a Daisy, que conhecemos no início da reportagem. A estudante que quer se formar em psicologia, se emociona por ter conseguido o que muitos não dão valor, mas que para ela era um grande sonho, ter uma família. Eu não posso dizer que eles apenas mudaram a minha vida, porque eu sei que eu também mudei a vida deles, mas eu nunca me senti tão amada e tão bem na minha vida.